Muito se ouve falar sobre protetor solar e existem inúmeros tipos de protetor solar para proteger a nossa pele, para proteger a nossa saúde. Mas você já entendeu alguma coisa sobre esse assunto? Eu sei, pode ser um assunto um pouquinho chato, mas em comemoração ao dezembro laranja, que é o mês da prevenção contra o câncer de pele, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouquinho mais para vocês sobre o protetor solar. Mas calma, vai ser de um jeito bem leve, bem divertido para você não ficar cansado e sair daqui com muita informação para também lutar contra o câncer de pele. Bora lá? Oi, eu sou a Gabi, esteticista e amo skincare, amo proteção à pele, amo falar sobre pele. E principalmente agora em dezembro, vamos falar sobre prevenção contra o câncer de pele. Se você está aqui e se interessa sobre skincare, sobre todos esses assuntos, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Também ativa o sininho para você ser notificado todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Então, bora para o vídeo. Parece mentira quando a gente ouve falar que o sol tão lindo, que nos faz tão bem, também pode fazer muito mal para a gente, né? Na verdade, o que acontece é que o sol, a radiação solar, pode ser o estátio, o estopim, o início para algo muito ruim no nosso organismo. Isso porque o nosso organismo é muito reativo a qualquer coisa que aconteça com a gente. Ele responde as coisas muito rápido e com a radiação solar não seria diferente. Por que é assim? A radiação solar envia uma mensagem para o nosso organismo, para a nossa pele e essa mensagem modifica o nosso código do DNA, o nosso código genético. Então, se o seu organismo recebe muitas mensagens dessa mudança genética, o nosso corpo, ele responde a mensagem que o sol enviou para a nossa pele. Para deixar bem simples, eu vou te explicar como os raios ultravioletas trabalham. Calma, é bem simples mesmo, eu prometo. Se vocês não sabem, os raios ultravioletas são os raios que o sol emite e eles não são visíveis ao olho nu. A gente não consegue ver, eles estão além das cores que a gente consegue enxergar. Esses raios vêm diretamente do sol, mas a camada, a atmosfera que envolve a Terra é responsável por filtrar. Ele é o primeiro filtro solar que a gente tem. São as camadas da atmosfera que vão filtrando os raios conforme eles vão chegando na Terra. E uma das camadas responsável por filtrar o raio UVA e UVB, atualmente está quase que destruída em alguns lugares. Essa camada de ozônio, ela tem vários buracos. Isso por conta das coisas que a gente vai fazendo aqui na Terra, que vai furando essa camada. Então, ela não consegue filtrar mais tão bem assim esses raios. Então, em alguns determinados lugares, esses raios podem chegar mais facilmente, com mais força, até nós. Isso não quer dizer que se você mora em um lugar que não tem esses buracos na camada de ozônio, você pode ficar sem o protetor solar, até porque a gente tem sim que se prevenir, não deixar tudo por conta da natureza. E como toda radiação, os raios UV também conseguem transformar o nosso organismo, as nossas células. O que depende é a exposição do nosso organismo a esses raios. E essa transformação pode acontecer mais rapidamente ou mais lentamente. Depende muito do quanto que a gente recebe dessa informação para o nosso organismo se recuperar. Recuperar aquelas células que foram danificadas. Porém, existe a possibilidade da incidência desses raios serem muito altas, muito mais constantes do que o nosso organismo consegue regenerar essas células. E é daí que acontece o início de um problema maior. Como o nosso corpo não consegue se regenerar tão rapidamente, as células começam a sofrer essa mutação e pode sim acontecer o câncer de pele. Então, como você já entendeu que existe todo esse trabalho que a radiação UV consegue fazer no nosso organismo, vamos nos proteger, certo? E existem muitos, muitos jeitos da gente se proteger da radiação solar. Mesmo quando a gente não está na praia ou quando a gente está numa piscina, quando a gente está no nosso dia a dia indo e voltando do trabalho, indo passear ou não. Alguns estudiosos pesquisaram muito, estudaram demais e podem provar, comprovar e falam para a gente que as nossas próprias roupas conseguem segurar essa radiação de chegar na nossa pele com tanta força. Alguns dizem que as melhores cores para proteger o nosso corpo, nossa pele da radiação UV, são as cores escuras e os tecidos mais espessos. Mas calma gente, isso a gente vai proteger somente o corpo. E como nós vivemos num país super tropical, com muitas praias bonitas, muitas pessoas que moram em lugares muito quentes, eu acho que seria um pouco difícil a gente levar à risca essa dica de usar a barreira física da roupa como um protetor solar, certo? Eu, por exemplo, gosto muito de usar roupas leves no verão e isso, então, expõe mais a minha pele. Para situações como praia, piscina, esportes ao ar livre, nós temos uma opção muito legal, que são as roupas com proteção UV. Essas roupas, elas vendem muito em lojas para artigos de esportes e elas são incríveis. A tecnologia que tem nelas é a fibra da roupa junto com a fibra da camiseta, do boné e tal. Também tem fibras de dióxido de titânio, que é um protetor solar físico, que repele a luz do sol, que repele os raios UV. Então, você pode usar esse tipo de roupas com proteção UV e a gente tem diversas. A gente tem casaco de frio, a gente tem blusas para praticar esportes, aquelas que absorvem o suor. Tem boné, tem chapéu, tem roupa de banho. Tudo isso para ajudar a proteger a maior área do nosso corpo. É claro que essas peças são uma mão na roda e a gente já fica despreocupado em aplicar protetor solar em grandes áreas do nosso corpo. Porém, nas áreas que a gente não tem proteção com essas peças, a gente ainda assim precisa passar o protetor solar. E para ajudar você a escolher o protetor solar, nós vamos falar de dois tipos muito comuns, um mais do que o outro, mais dos dois tipos que existem no mercado agora. O protetor solar mais conhecido, mais fácil de achar e o mais comum é o protetor químico. Calma, eu vou explicar tudo certinho. Como o próprio nome diz, o protetor solar químico, ele é composto por ativos químicos, ingredientes químicos, substâncias químicos que conferem essa proteção para a nossa pele. E eles trabalham da seguinte maneira. Eles agem de uma forma praticamente sacrificial, eu posso dizer. Eles se sacrificam pela nossa proteção. Por quê? Quando a gente coloca essa camada de protetor solar químico na nossa pele, ele vai absorver a radiação solar e não a nossa pele. Então, ele vai absorver essa radiação e vai ali lutar contra ela, vai deixar ela quase mínima e aí sim o nosso corpo absorve. Então, o que a gente absorve é um pouquinho da radiação, normalmente em forma de calor. Por conta dessa coisa sacrificial que eles fazem pela nossa pele, é muito importante que a gente aplique regularmente esse protetor solar, principalmente quando a gente está exposto, muito exposto ao sol. Então, de 3 em 3 horas é o tempo mínimo que seria bom a gente reaplicar o protetor solar nessas áreas que estão expostas. Agora, os protetores solar químicos são muito irritáveis para a nossa pele. É óbvio, porque ele tem uma composição mais agressiva, porque os protetores solar na fase química, eles têm que ter ali de 3 a 6 substâncias com essa proteção UV para realmente proteger a nossa pele. Então, se você for uma pessoa muito sensível a produtos químicos, ou então tem muitas alergias, ou sua pele é muito sensível, não use esse tipo de protetor solar, você vai sentir sim bem irritada a sua pele, com vermelhidão e etc. Ah, muito importante avisar, vocês gestantes, não usem, não é indicado usar os protetores químicos, tá? Então, para vocês, pessoas sensíveis, pessoas alérgicas, gestantes, crianças, é legal vocês ficarem com a nossa segunda opção aqui, melhor para vocês, que são os protetores solar físicos ou minerais. Eu quero te ajudar a deixar bem claro quais são os protetores solar químicos, né? Como que a gente vai saber que esses protetores são químicos ou não? Eu vou deixar aqui embaixo e aqui na tela também, uma lista dos principais compostos químicos protetores que a gente encontra nos produtos. Então, se você está aí afim de ficar lendo a lista de ingredientes, quando tiver algum desses nomes, fique sabendo de que ele é um protetor solar químico. Então, vamos para a nossa segunda opção, ou para algumas pessoas, a primeira mesmo, porque tem gente que gosta muito desse tipo de protetor, que tem a barreira mineral, são protetores solar físicos. E é claro que a ação deles é bem diferente da ação dos protetores solar químicos, e a gente vai entender isso agora. Diferente dos protetores solar químicos, o mineral, ele não absorve absolutamente nada de radiação UV, porém, ele reflete. O protetor solar mineral também pode ser chamado de protetor solar físico, isso porque ele é esbranquiçado. Todos os protetores solar minerais, eles são brancos, bem brancos. Lembra? Lá na escola, quando a gente aprendeu que o branco reflete a luz? Então, é isso mesmo, é essa ação dele. Quando a gente passa essa camada de protetor mineral no rosto ou no corpo, ele reflete os raios UV, e aí a gente não absorve nadinha. Nós temos um pequeno probleminha com os protetores físicos, porque eles são muito esbranquiçados, então, nem todo mundo gosta desse tipo de protetor solar, porque ele fica bem branco, ele é bem difícil de disfarçar. Como eu disse lá no outro tópico, esse protetor solar mineral, ele é ideal para pessoas com peles sensíveis, para nenéns, bebezinhos, crianças, para pessoas que têm muita alergia, e também para gestantes. E dentro da composição do protetor solar mineral, é muito comum, na verdade, extremamente comum, a gente encontrar dois ativos, que são esses dois que eu estou colocando aqui na tela, o dióxido de titânio e o óxido de zinco. Esse vídeo, gente, foi para trazer maior clareza sobre esse assunto com vocês, para explicar certinho quais são as diferenças, e eu não serei a responsável agora por falar sobre os protetores individualmente. Calma que a gente vai ter vídeo ainda de eu experimentando protetor solar mineral e protetor solar químico com vocês, para a gente tentar juntos acharmos o melhor, a melhor opção para você. Porque, na realidade, não importa muito qual dos dois você vai escolher, o importante é você fazer a sua parte, eu e você fazermos a nossa parte, para proteger a nossa pele dessa radiação. A gente tem esse corpinho, essa casa que a gente mora, que se chama nosso corpo, nosso organismo, ele trabalha ao nosso favor, então, não custa nada a gente também proteger ele. Se cuidem, usem protetor solar, mesmo que você não goste do seu agora, continue usando, porque a gente vai estudar outras opções. Eu já tenho um vídeo falando sobre protetor solar aqui, eu vou deixar aqui no card de informações para vocês assistirem. Mas, eu volto com mais sobre esse assunto nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu joinha aqui embaixo, comenta o que você achou sobre esse tópico, se você tem alguma dúvida, pode colocar aqui para a gente conversar. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, apertar o sininho para você receber todas as notificações. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau!